Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje, a gente vai fazer trilha galera, de mini moto, com todas as mini moto, eu tenho três, então eu trouxe as três família aqui ó, ó, só que essa aqui família, a gente teve que fazer uma improvisação, pegamos um amortecedor, o que que você tá começando a dançar aí? Bota a câmera e já começa, ó, o Thiago fez uma improvisação aqui família, pegou o amortecedor da mini moto, da bis né, da mini max, cortou, soldou, colocou aqui, só que assim, senta aí torto, tipo ele vazou né Thiago, olha ali né, é, levou um pouquinho ele vazou, não ficou tão bom, mas eu acho que serve, será que vai dar? Ô mano, eu vou ser, a hora que passar por buraco, alivia, senão ele vai ser arremessado pra frente, alivia o peso, você sabe disso, que senão nós, perigoso nós quebrar esse, isso pai, fechou? Bob Liso já tá ali também, e aí Bob? Eu tô ligando a caixa de som, só que assim pai, olha aqui ó, eu já improvisei aqui ó também, uma JBL família, minha coluna vai virar um anzol ó, mas tamo levando, só um aqui não vai faltar, só que o problema é que a gente não tá levando né, a vitamina do... Mas isso diz que tem uns botecos pra frente né, tem uns postos de gasolina, tem uns postos de gasolina aí então, mas já deu o primeiro B ó, vou ter que consertar o meu zíper aqui Ó, Thiago tá levando um pitezinho de chave aí, família, então é isso, acompanha, deixa o like aí, se inscreve no canal, aí ó, pega Da hora, vamos ligar os dois sons de uma vez, só e torar, pode ser? Não, torar, fechou? Deixa o like aí, família, se inscreve no canal, vem com nós, vamos acelerar essas motos aí, nem sei pra onde nós vai, mas só sei que a gente vai achar um pico maneiro pra nós aí Bora, acelerar Tudo pronto já, família, vamos saindo então aqui, como eu falei, sem destino, não sei pra onde nós vai, só vamos acelerar Tem uma câmera aí atrás também, família, pra nós pegar várias visões e quando nós entrar na trilha, o bagulho história Vamos só ver se o torto não vai se incomodar com aquela motinha ali, né, porque ela tá quebrada Meu, tá pica, filho Tá, porra, vamos derreter essas motinhas hoje, família Já que já vai no grauzinho Olha que da hora, mano, o bicho manja, né, viado, ó Da hora, filho Tá estreinado, hein, filho Ó Mano, quero aprender, velho, tá esporte Vou tirar o dia pra aprender hoje, família Assim que eu parar ali pra fazer um churrasquinho Já vou meter uma archa Nem sei se o torto tá vindo, filho, será que ele tá vindo? Tá, né Tá Falta orar Dei, dei, dei Essa trilha aqui você já conhece Quer dizer, nós estamos no asfalto ainda, né Aqui, galera, vai sair, nossa Vai sair lá no Joel E hoje nós estamos de mini-moto Só que nós viemos até o sítio Pra pegar o estradão, hein E torar Ó Tá, louco, filho Vamos arregaçar hoje As motos vão virar só um bagaço Olha o bruxo Lá na contramão, hein, animal Nossa, pode abandonar o rolê Falta hora Dei, dei, dei Isso Que top, mano Cê é louco Sonhava com isso aqui, mano Cê é louco Prazer todo o pessoal aí pra trilha Vai ser insano Insanidade com a minha surta Não dá nem pra escutar o som, né JBL tá estralando aqui nas minhas costas Criançada hoje vai Eita, porra Hoje não vai ser Não, não, não vou falar nada Toda vida que eu falo Olha o boy fazendo curva Tá, pega, filho Vamos acelerar Aqui nós temos o nosso foto ainda Que daura, velho Isso Bora, bora Mota hora Que top, filho Mano Pensa o dia que eu tô feliz, cara Conheceu o bom Choveu duas semanas consecutivas aí Olha o Thiago na trilha Meu Deus Na curva, digo Aí sai da roda Duas semanas chovendo Não fizemos porra nenhuma Quer dizer, fizemos várias coisas Mas Mas assim Nada Nada o cara não sopra, né, velho Se lascamos bastante Derretemos Falta hora Isso Você tá doido, jogador Óculos fechados aqui, pai Muito top Vamos fazer churrasco Vamos fazer trilha Vamos fazer churrasco Vamos fazer trilha Vamos torar Nem que volte Família, estamos na trilha já aqui Agora é só estradão Bora Vou botar pra derreter Duas câmeras Falta hora Você tá doido? Ó o Thiago Tá do meu lado aqui, pai Meu Deus Já tá velho Eu acho que já perdi Nossa, mano Eu arrumei o acelerador Hoje A Matinha tá estralando Hoje não vai ficar surdo Vamos, Matinha Vamos Vamos buscar aquela ali, ó Vou postar aqui no chave Porque as duas são novinhas Nossa, mano Tá no tal Ainda bem que ela trocou o óleo Troquei o óleo e tudo, família O motorzinho tá batendo Que nem o reloginho Nossa, o Bob ficou pra trás Esqueça tudo Hoje não vai dar um Vai dar um pau nesses bichinhos Top, filho Você tá doido Que legal, né, mano? Que massa, né? Nossa É de derreter, né? É que eu tô sem freio de trás Ah, tu é muito Nutelinha Isso Parou meu som Deixa eu botar um som aqui Vamos buscar, família Tô ficando pra trás Tô em terceiro, cara O bruxo tá em último Você tá doido Decidão agora Tô na sede já, filho Pra tomar Olha lá, ó Ai meu Deus O que que deu? Balneário, cara Dá pra ver o balneário Balneário, né? Ué Vamos botar pra derreter, Thiago Tô ficando em terceiro lugar, cara Tô puto Ah, mano Vou botar pra derreter Aquela motinha do Thiago ali tá Tá Ai, caramba Olha o tamanho dessa desgraça Essa curva ali, cara Nossa Aí já freio agora O Bob ficou ótimo, mano Vou buscar o Thiago, velho Ali, tô em segundo agora O torto, coitado Dá até a dor Tá vindo aos trancos de barrancos Tentar buscar agora, família Mas vai ser difícil, cara Aquela motinha ali anda demais, velho Eu tô com medo Decida, eu quase não desço acelerando Motinha novinha Ah, vai, Thiardê Vamos acelerar e tchau, obrigado Mas não busca mais, filho Nossa, que buraqueira Nossa, arrebentei a moto De vez em quando pega um buraqueira Que tá isso fora Tá, pega, filho Vambora Pra acelerar Vou botar pra derreter É, top speed Nossa, mano Tem hora que pega umas esfregadeiras Nossa Aqui eu já tô conhecendo, família Nossa, que buraqueira, Lequinha Tá, pega Vou perguntar pra esse cara aí Nossa, quase destruí a moto, mano Meu Deus Perguntar pra ele onde que a gente tá, né Fala, doutor Tratorzinho maneiro Tratorzinho maneiro, né Bonito Bonito Top Aqui vai pro Joel Toda vida reto Obrigado, amigão Da hora, hein Parabéns Bora, bruxo Bota pra derreter O bruxo chega a chorar na motinha Top Vamos botar pra derreter Ô, Thiago Ninguém consegue pegar, cara Tá esfora O bruxo, coitado Tá indo aos trancos e barrancos Nossa, é muita buraqueira de vez em quando De vez em quando Nossa Se o cara for atrás, o cara não consegue ver, mano Ó Meu Deus do céu Meu, quase batindo no Bob Nossa, cara Nossa, essa foi por pouco Nossa Você tá doido, mano Dá até dó das motinhas Tchau, obrigado O Bob tá sem freio, mano Bora De vez em quando Pega umas As buraqueiras Olha, tipo agora Eu tô com medo de entortar a roda, né, mano Querendo ou não Ah Minhas cadeiras já tá virando uma Ô, o asfaltinho, velho Nossa Vai Top speed Top speed Vai Ele vai, ele vai Vai, vamos no top speed Vamos no top speed Vai Agora sim, filho Vamos molhar a garganta Será? Vamos molhar a garganta, Thiago Que buraqueira que eu peguei ali Vamos molhar a garganta Bora É água, tá? Não é o que eles tão imaginando aí Ah, mano Queria aprender a empinar Fui, quase fui Meu Deus De vez em quando Até saio uns grauzinhos Olha o que vai, moleque doido Olha aí Que dia bonito, filho Acelera isso aí, bruxo Faz fora, velho Bruxo, coitado Fica pra trás sempre Ah, mano Quer aprender igual o Thiago ali, ó Olha, leva sem arrastar pé, mano Tem que treinar, né, filho Tipo assim, ó Se eu querer empinar agora aqui Eu vou acabar caindo Vou virar a moto Ah, vamos dar uma pausa agora Dá uma esticada na coluna Vou molhar a garganta Tchau, obrigado Eu, velho, tô chorando Lembrei dela, né Lembrei dela, mano Tá chorando, velho Vamos dar uma moiada na garganta agora Isso Agora, né Família, tamo aqui moiando a garganta As motos aí, ó Ô, Bob Chega aí, pai Chega aí, na moral Pô, temos que dar um salve lá no Bruxo Por quê? O cara não tá acelerando, velho Ah, mano, eu acho que ele não tem laje Ah, mano, já tô Fala pra ele que eu vou trocar de motinho Porque ele não acelera Cara, o cara não tá acelerando, velho Olha, a motinha tá bonita Ele tá dizendo que é a moto, velho Eu tô dizendo que não é a moto Já mostrou? Eu vi, cara Ô, o problema é que o som o cara não escuta, né, velho Não escuta, né Ô, botei JBL e tudo Nós tamo vintorando, né E não escuta nada Só de ver bem pertinho Agora, você vem de chevetão, né, mano Você vem derretendo, né Você vem derretendo, velho É, cada rolê é um rolê Aqui você vem pra acelerar Vem pra derreter Diferente Ou também, né, pra ficar do ladinho Escutando o som, né Acabou, cara Dá também, pô Vai lá pra lá, rapaz Ô, tô vendo que vazou o óleo aqui, pai Falou, mano Tamo junto, hein É porque Fechou, doutor? Vamos passar lá naquele sítio lá É galáxia? Vamos lá mesmo Vamos marcar contigo lá Você mostra as trilhas Ô, e nós quer chegar na torre? Você conhece lá? Ó, ele conhece a trilha da torre Que nós não conseguimos chegar Aí não pode errar de bola Ô, Jack Ele conhece a trilha da torre Ô, mano Que dia que você pode? Ah, não sei Daí tem que ver com o pai, né? Então tá assim Então fechou Valeu É nóis Valeu Ô, Thiago Ô, Thiago Derreta aí, pai Ah, porra Isso Tchau Tchau Obrigado Esse cara é doido, hein, pai Nós é doido, mas os caras são mais Tá escura Vamos sair daqui, família Já manhamos a garganta Quase fui Tchau Obrigado Conheci bom, rapaziada Gente boa ali, fi Isso que é bom da trilha, né, mano Já vai conhecendo o pessoal Trocando uma ideia Vocês viram dos stories ali que eu postei Editor, coloca os stories lá Anterior Tchau Obrigado Isso Derreta aí, pai Ah, porra Isso Tchau Obrigado Esse cara é doido, hein, pai Nós é doido, mas os caras são mais Tá escura Galera, tudo um leque, fi Tá escura Vamos derreter Tchau, obrigado Vamos lá de boa, fã Peguei um buracão ali já hoje Caramba, o amortissador chegou a berrar Calma, bruxo Deu uma mijada nele ali Falei, senhor bruxo Tá doido muito devagar, mano Tá doido muito devagar E agora ele resolveu acelerar Isso Tchau, obrigado Agora eu vou colar nesse Thiago Eu achei que a moto dele era 125 E não, fi É 100zinha a motinha, cara Então a do Thiago é 100zinha Meu Deus do céu O tamanho da grota 6zinha, pai Ah, mano, queria aprender a empinar Ó Uma bosta E agora? Direito ou esquerdo? Direito, vambora A infância do Thiago foi empinar A minha infância foi roçar uma grota Ó E esqueça tudo, papai Isso que é vida, mano Nossa, nós aproveitamos o máximo, pai Eu quero agradecer a todos vocês aí que acompanham a nós E... Mano, nós vive, pai Todo dia é isso aí Muito bom, cara Tipo, eu não tive muita infância Quando eu era menorzinho Tipo, eu tô tendo agora Depois de... 60 anos Mais fora Isso! Top, top, top Olê, nós que manda Falta hora Tá, 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 tá Ó Ó, ó a curva, ó a curva Ó o pezão Supindo Daqui a pouco nós pegamos uma grota aí Tchau, obrigado Isso! Tô tinha que chorar nessas horas Sem óculos Ah, ninguém acompanha nós, né, pai? Nós é o toque É que essas motos aqui Elas andam tudo igual, tá Não importa se é 100, 125 Até assim, é... Essa aqui é melhor pra... É, pra começo, tá ligado? Pra... Como é que eu posso dizer, pai? Acelerar ela de... Ela tem mais carro em cada, digo Aí depois ela... Nossa, agora eu quase fui Ó o bom me encostando aqui, viado Ó aí, ó, encostou aí, ó Tá, porra O bom me encostou aqui, cara Vai fora! Família, tem que deixar muito like aí, tá? Pra incentivar cada dia nós Trazer conteúdo assim Derretendo E é pá, vi Tchau, obrigado Nossa, agora tomei uma pelota de barro na cara Tiago é bom na curva, mano Quando chega em curva, ele abre o vácuo, mano Não adianta Fiquei amado O bombe tá vindo ali atrás O bombe tá bom, hein, mano? Eu tenho medo de andar assim, ó, família Porque não dá pra ver um buraco Se eu acelerar aqui Tchau, obrigado É, é foda, filho Tá, meu amigão O cara segurou numa vaca ali, véi Nossa Faz, fora O cara segurou numa vaca ali, véi É isso aí, família Então estamos chegando no Joel Vamos dar uma pausa É, né É isso aí Tchau, obrigado É, véi Tu não aguenta Tu não aguenta, véi O cara cortou um bambu e caiu bem em cima de mim, mano Na estrada Meu em cima de mim, velho Família, que rolê Ó, se vocês quiserem ver mais vídeos como esse Tem que deixar o like Vamos bater 10 mil likes aqui Que eu vou trazer mais conteúdo assim Ó o Bob lá, esse mijando, ó Cuidado Ô, Thiago, da hora os rolês, né, pai? Muito massa, mano Eu já vim com um monte de tipo de moto Mas igual essa aqui não tem mais diversão Mano, ela Mano, pode ter outras motos Mas essa aqui o cara se diverte mesmo É muito divertido Moto é filé Ó, Thiago, vai ter um evento agora Daqui a uns dias Nós vai estar lá, né? Vai que ser Galera, nós vai estar lá de brabinha Você vai levar a tua, né? Boa, vou levar Nossa, mano, vai ser insano demais Fechou, família? Deixa o like, se inscreve no canal Paramos ali no bar ali Já conhecimos um pessoal ali Já chamaram nós Pra ir lá pro sítio conhecer Tem uns outros sítios pra nós ir aqui Então, filho, deixa muito like Que a gente vai colar, tá? 10 mil likes Quero ver Quero ver, hein? Fechou? Tamo junto Acompanha os próximos Que vai vir só pedrada Valeu, família Tamo junto Tchau